Nós estamos em Capitólio, Minas Gerais, nós vamos até Vargem Bonita, a gente vai sair daqui, vai passar por Pinho I e vamos até Vargem Bonita, onde a gente consegue o acesso à parte baixa do parque da Serra da Canastra. E agora a gente pega o MIG 050 até Pinho I. Esse trecho aqui da MIG 050, ele é assim, está simples, sinalizado, bem sinalizado, tem faixa, placas, tem poucos pontos de ultrapassagem, ele é mais sinuoso, em certa parte ele chega a ser até Serrano, e tem um acostamento, na verdade é um pseudo-acostamento, não dá para parar um carro aí, e tem alguns feijos que tem a calha, então não dá para parar de jeito nenhum, parou, vai cair na calha, estamos ao local um pouco atento, e o que a gente percebeu aqui, que é bem curioso, é que é pedagiado aqui, apesar do layout não parecer que fosse, mas é. Aqui a gente chega no pedágio, entre Capitola e Pinho I, nós andamos 13 quilômetros desde o acesso aqui para a MIG 050, esse pedágio é daqueles que todo mundo paga, carro paga, moto paga, comercial paga por eixo, 5,50. E esse pedágio também paga na ida e na volta, mesmo valor. 20 quilômetros desde o acesso aqui da MIG 050, a gente está aqui em Pinho I, aí no segundo trevo, vai saindo de Capitólio, a gente deixa a MIG 050 para fazer esse caminho para a Serra da Canasta. Passando aqui por Pinho I, a gente tentou fazer, saiu da estrada, a MIG 050, veio para a cidade de Rolanda, vamos ver como é que é a sinalização. Tem pouca sinalização para a Serra da Canasta, a gente veio aqui meio, achando, e estamos então, preferencialmente, mapa ou GPS, e você carrega ele antes, porque aqui também não tem 3G, se tem, não funciona. Fizemos a passagem aqui para o Pinho I, na parte urbana, é longo esse trecho, você anda 3 quilômetros dentro da cidade, a sinalização não é muito clara, então, o celular não deu certo aqui, não funcionou. Então, é melhor você carregar o mapa antes, não é muito difícil, dá para se perder na cidade também, mas, pelo menos, não é um caminho, a não ser que você queira dar um giro ali. Tem um asfalto bom, tem sinalização, tem placa, está pintada, ponto de gato. Só a borda aqui, que está, assim, tudo aqui tem placa, não dá para ver nenhuma. É, não dá para ver, não sei, a gente não sabe nem que estrada é essa. Aqui é curioso o que nós estamos passando, porque a estrada cruza essa cidade, distrito, galera, a gente não sabe o que é aqui, porque não tem nenhuma indicação. Você chega aqui... Mas, não sabemos onde estamos. Mas a gente descobre, descobre e informa, porque aqui a estrada vira rua. É muito pequeno aqui. E aqui a gente descobre que estrada são os MG 341. Depois de 37 quilômetros, a primeira indicação de qual estrada é essa. Sem sonhos da varinha. Por voado de Sobradinha. Quarenta e quatro quilômetros, aqui na MG 341, a gente deixa e pega aqui para Vargem Bonita, MG 832, o trecho ali da 341 está boa, dentro da proposta dela está bacana, asfalto, faixa, esterilização, a poda está ruim, mas podou e fica bom, e fora isso, no outro buraquinho ali tinha uma emenda de ponte que estava ruim, essa estrada está muito segura, boa de andar, essa aqui parece que nem mudou de estrada, mesmo layout, mesma proposta, e o mato está alto também, se for assim até lá, vai ser tranquilo. Música 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 E ali deu pra ver a entrada da cidade passa por cima do Rio São Francisco. A nascente do Rio São Francisco, ou as nascentes, elas são aqui na Serra da Canastra. Então a gente olha aqui o Rio São Francisco que abastece, passa por tantos estados, aqui ele é bem criança ainda. Uma coisa que a gente viu que faz bastante sucesso aqui, são esses orelhões aqui, em formato de bicho. Tem o do peixe, tem o do tucano, tem bastante. Pra vir até aqui, muito tranquilo, as estradas são boas, asfalto bom. Hoje é segunda-feira, sem trânsito, eu não sei se é assim sempre, talvez final de semana, com movimento de turista, mas dia útil como hoje, moleza. É um quilômetro, mais ou menos, por dentro da cidade. E aí Sãoissimo? Se inscreva no canal. 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 Surpreendentemente. Se inscreva no canal. E aí